Olha isso aqui pessoal, a gente tem a escala de Dó maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Mi Vocês sabem que a gente pensando em terpas, partindo de cada um desses pontos, por exemplo, Dó, Ré, Mi, nossa primeira terpa, e aí depois de Mi vem o Sol, né? Mi, Fá, Sol Demos Dó maior Finalmente a gente vai ter o Si diminuto Melhor conhecido como o capo harmônico nesse capo de Dó maior Agora, imagina que você vai pegar esses acordes aqui todos Sol, Ó, Primeiro grau Se eu Dó maior O Quarto grau Se eu Fá maior, tá? E o Quinto grau, se eu Sol maior A gente nesse três acordes, o 4, 5 Vai ter todas as notas da escala maior Se precisar do Ré menor, do Mi menor, do Lá menor, do Si diminuto A gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e a repetição do Dó, claro Isso fica no violão aqui Dessa forma E você pode cantar a escala tocando só esses três acordes Dessa forma, pessoal Você pode compor exercícios Pensando nesses aspectos Para tocar o campo harmônico Sem precisar de tocar aqueles acordes todos Conseguimos tocar uma coisa um pouco mais agradável para o ouvido Mais um central E fica na memória da gente, por exemplo Como é que toca esse negócio, pessoal? Então, a gente começa aqui no Dó agudo, tá? Dó maior Dó, Sol, Mi, Sol, Dó, Sol Marca o quinto grau Sol maior Começando no Si Si, Sol, Ré, Sol, Si, Sol Bate para o quarto grau Começando no Lá Fá maior, né? Começando no Lá Lá, Fá, Dó, Fá, Lá, Fá Bota para o primeiro grau Dó maior Começando no Sol, tá? Dó, Mi, Dó, Mi, Sol, Mi Baixa o quarto grau Começando no Fá, né? Fá maior, certo? Fá, Dó, Lá, Ló, Fá, Ló Volta para o primeiro grau Dó maior Começando no Mi, né? Mi, Dó, Sol, Dó, Mi, Dó E finalmente Bate o quinto grau Sol maior Começando No Ré, tá? Ré Ré, Fí, Sol, Si, Ré, Fí E você pode Passar de novo Aqui na garça cromática dava E a gente ainda pode Estudar esse exercício Em qualquer tonalidade Por exemplo Se for Sol maior, né? O nosso primeiro grau Vai ser a pedida de Sol, né? Agora o quinto grau Vai ser o Ré maior Começando no Fá Sostenido, certo? A gente vai para o quarto grau Que vai ser Dó maior Que vai ser Dó maior Nesse caso Começando no Mi Agora a gente volta para o primeiro grau Sol maior Começando no Si No Ré, Fá, Dó Vai para o quarto grau Dó maior Começando no Dó ou menos Volta para o primeiro grau Sol maior Começando no Si, né? E finaliza No quinto grau Ré maior Começando no Lá, tá? E ainda a gente pode Continuar aqui Na nossa garça cromática, né? Agora, pessoal O ideal É que você consiga Tocar esse exercício Em todos os tons Eu vou tocar para vocês E em algum lugar Ali da tela Eu vou colocar o nome Dos acordes Que eu estou tocando, tá? Vamos lá De Ré maior agora Agora vamos ver Lá maior, tá? Tocar esse exercício Ernesto Legal, né? Esse exercício tem bastantes oitavas no Lá maior, né? Vamos agora no Mi. A CIDADE NO BRASIL Massa, vamos agora no Si maior, tá? A CIDADE NO BRASIL Beleza, agora vamos no Fá sustenido, tá? A CIDADE NO BRASIL Agora vamos no Dó sustenido, que é igual ao Dó, né? Só que a gente aperta esse negócio aqui o tempo todo. Massa, agora vamos no Lá bemol, tá? A CIDADE NO BRASIL Agora vamos no Mi bemol, tá? A CIDADE NO BRASIL Agora vamos no Si bemol Agora vamos no Si bemol A CIDADE NO BRASIL E agora, finalmente pessoal, vamos no Fá maior, tá? A CIDADE NO BRASIL E agora, pessoal, vamos no Fá maior, tá? Finalmente A CIDADE NO BRASIL